Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do Ministério da Saúde. Será divulgado o terceiro boletim epidemiológico com números atualizados de casos de microcefalia e de investigação das causas da doença. Vamos acompanhar. ...saúde, enquanto secretarias estaduais de saúde, agradecendo a presença do doutor Jurandir Frutuoso, nosso secretário executivo do CONAS e também em parceria com os 5.570 municípios através do CONASEMES e com os COSEMES. ...nota divulgada pelo Ministério da Saúde das pesquisas desenvolvidas pelo Instituto Evandro Chagas e queremos fazer também um registro dos nossos pesquisadores do Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará, doutor Pedro Vasconcelos e toda a equipe do Instituto Evandro Chagas, ...que não tem medido esforços e trabalhado diuturnamente no sentido de chegarmos a uma conclusão sobre todos os passos e sobre todos os eventos que estamos atravessando, as ocorrências dos casos de microcefalia e mesmo de óbitos ocorridos em alguns pacientes ainda sem diagnóstico final, ...para que nós pudéssemos estar tendo condições de elaborar e desenvolver um protocolo assistencial, um plano emergencial, dada a situação declarada pelo Ministro de Emergência em Saúde Pública Nacional e também delegar as funções ao Grupo Executivo Interministerial, ao GEI, contendo ações para os 17 ministérios que a presidente Dilma estabeleceu em podermos estar contando com todos na verdadeira batalha ...que será travada em função de eliminação do Aedes aegypti. Desta maneira, o Ministério elaborou, desenvolveu esta nota no sábado, distribuindo a toda a imprensa, que foi amplamente divulgada no sábado e no domingo, e hoje nós estamos com o doutor Claudio Mairovitch ...para dar os demais esclarecimentos a respeito destes óbitos e também, extemporaneamente, nós já vamos divulgar o novo boletim com todos os números de casos de suspeitos de microcefalia ...e esta palavra, suspeitos, que estão sob investigação, tem que ficar muito clara. Hoje nós já divulgaremos todos os dados que recebemos de informação dos estados, uma vez que, mais uma vez, queremos deixar isso claro a toda a imprensa. O Ministério da Saúde recebe, através do seu sistema de informação, as informações de todos os estados. ...aquilo que os estados não nos encaminham oficialmente, nós não temos como contabilizar e entrar no boletim. Como estamos todas as terças-feiras divulgando o boletim epidemiológico da microcefalia, ...e hoje, extraordinariamente, estamos divulgando o terceiro boletim, o boletim número 3, ...exatamente para não termos que amanhã fazer uma nova convocação. Então, todos os dados que chegaram até nós, até na sexta-feira à noite, já estão computados ...e serão divulgados, neste momento, pelo Dr. Cláudio, com o número total e a distribuição de número de casos por estados ...dos casos que ainda estão suspeitos sob investigação. ...mais uma vez, agradecendo a todos, quero também pedir a compreensão. Dr. Cláudio estará, assim que terminar esta coletiva, se dirigindo, junto com o ministro Marcelo Castro, ...ao Estado de Pernambuco, onde o secretário Irã, juntamente com o governador e prefeitos, ...estarão fazendo, dando a resposta a um chamamento que o próprio ministro Marcelo Castro fez a todo o Brasil na última terça-feira. Embora estejamos nos debruçando em cima de pesquisas para elucidação destes casos, ...embora estejamos fazendo pesquisas de novas metodologias de combate e controle ...al vetor mosquito Aedes aegypti, que hoje, comprovado, também transmite a tríade de doenças dengue, chikungunya e zika vírus. Nós, com todas as tecnologias apresentadas até agora, nenhuma delas se aplica. Primeiro, para uma situação de emergência de nível nacional. ...e segundo, de comprovação de eficiência e eficácia ao zika vírus. Desta maneira, o único meio eficiente e eficaz de se controlar a dengue, de se combater o mosquito e o vetor, ...é não deixá-lo nascer, conforme está sendo claro na nossa peça publicitária. ...se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. E o Estado de Pernambuco é o primeiro Estado que está fazendo uma conclamação a prefeitos, ...a secretários e secretárias municipais de saúde e envolvendo toda a sociedade civil para, desta maneira, ...a, hoje, fazer o lançamento oficial, com a presença do doutor Cláudio, com a presença do ministro Marcelo Castro e do ministro Gilberto Roque, ...que estarão em Pernambuco fazendo, desta maneira, essa conclamação a todos, nesta verdadeira batalha contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Basta fazer a medição, mas nós temos que verificar se esta microcefalia está relacionada ou não ao Zika vírus. Tudo bem, mas caso suspeito de que você fale, eu acho que está errado. Eu vou tocar nesse assunto, mas uma explicação um pouco mais detalhada. Bom, seguindo então com as informações. Todos receberam o comunicado sobre três resultados de exames laboratoriais que são absolutamente inéditos na ciência mundial. ...nunca antes se conseguiu identificar o vírus Zika de espécimes de óbitos e também nunca se conseguiu identificar de crianças com malformação congênita. Então, esses três resultados foram obtidos pelo Instituto Evandro Chagas, o que confirma para nós duas coisas, que já havia indícios muito fortes, que devem nos levar a trabalhar com mais cuidado, trabalhar com ainda maior preocupação. A primeira é de que o vírus Zika pode causar doença grave, assim como acontece com dengue. Nós ainda não temos, a ciência ainda não tem, uma descrição detalhada de como acontece esse agravamento da doença. A primeira é a suspeita inicial é de que os mecanismos sejam muito semelhantes àqueles que acontecem com dengue no caso de agravamento. A segunda é a confirmação da presença do vírus Zika numa criança com malformações, que era o elemento principal que faltava para que nós confirmássemos esta relação. E que sim, o vírus Zika pode causar malformações, malformações importantes, microcefalia, que não é apenas uma relação temporal, mas que houve identificação do vírus numa criança que faleceu logo após o nascimento, no estado do Ceará, com malformações graves. Nós temos discutido muito, tivemos na semana passada, como todos sabem, reunião com dois grupos de especialistas e com os responsáveis por controle de vetores dos estados para a discussão, entre outros assuntos, da definição clara do caso de microcefalia, possivelmente relacionada ao vírus Zika. Esse é um tema que desperta polêmica entre os próprios especialistas da área de neuropediatria, da área de medicina fetal, da área de genética médica. Com base nessas discussões, nós, nesta semana, vamos estabelecer, em conjunto com os estados e a representação dos municípios, o critério para classificação final de casos. Todos que nós temos até agora são classificados como casos suspeitos, com base na medida do perímetro cefálico. Nós detalharemos esses critérios, de forma que tenhamos uma possibilidade maior de ser específicos na confirmação dos casos, de que realmente eles sejam de microcefalia com relevância clínica, ou seja, casos de microcefalia que... Casos que parecem ser de microcefalia apenas por uma medida da cabeça um pouco menor, passam por uma investigação mais aprofundada. E a relação com o vírus Zika também, tanto por antecedentes epidemiológicos, como por características dos exames de imagem, como também pela impossibilidade de confirmação para outras causas. Doutor, essas sete mortes que ocorreram aqui no país, elas são antagonisticadas com microcefalia, só que também tem uma relação com o vírus Zika? Todos têm alguma... Todos são suspeitos. Nesse momento, nós estamos trabalhando com casos notificados. Isso é assim com todas as doenças. Acho que vários de vocês têm tido experiência de interagir conosco em outras crises, em outras situações de surtos ou de epidemias, em especial, quando uma doença é pouco conhecida, nós estabelecemos um critério que é chamado de um critério sensível, ou seja, aquele critério que nos dá a chance de captar o maior número de casos que for possível, ainda que vários deles venham a ser descartados ao longo da investigação. E na medida em que aumenta o nosso conhecimento e a nossa capacidade laboratorial, e a capacidade dos serviços de saúde de aplicação dos protocolos definidos pela vigilância, então nós conseguimos estreitar esse olhar para pôr o foco naqueles casos que, com certeza, ou no mínimo com uma probabilidade muito grande, são daquilo que nos preocupa, no caso da microcefalia associada ao vírus Zika. Destaco que, na situação presente, nós temos uma linha de base de vários anos da ocorrência habitual de casos de microcefalia. Esses continuarão ocorrendo casos por outras razões, por outras causas. No entanto, como o aumento é muito grande, em alguns estados, isso já ficou absolutamente evidente, como é o caso de Pernambuco, de Sergipe e da Paraíba, alguns desses outros casos que ocorreriam independentemente dos Zika vírus poderão aparecer misturados aos números. No entanto, isso não deve dar uma grande alteração na análise de tendências. Para efeito da vigilância em saúde, o importante é a análise de tendência e a avaliação de impacto de medidas que são adotadas. Para a assistência individual, claro, é importante o estudo detalhado de cada caso para aconselhamento genético da família, das mães, para identificação da possibilidade de alguma intervenção específica. são olhares diferentes e que se complementam. O senhor Cláudio, dessas sete mortes, uma já está confirmada. A relação aí também com o seu país e o Zika. Uma delas no Ceará, exatamente. Seis são suspeitos e uma confirmada. Isso. E outra coisa, na semana passada havia nove estados. O senhor já terminou o informe? Eu acho que a gente pode terminar o informe e abrir para perguntas. Eu imagino que todos tenham recebido o informe com os números. Então, eu vou assinalar até o momento, então. Nós tivemos casos suspeitos, notificados, residentes em 311 municípios brasileiros. Em um total, 311 municípios. 311 municípios. Há uma diferença aqui, porque havia uma informação que precisava ser confirmada de um dos estados, que não conseguiu confirmar até a sexta-feira à noite. Então, nós fizemos a retificação. São 311 municípios. 14 estados. Exatamente. 14 estados. 13 estados do Distrito Federal. Quantos casos? 13 e o Distrito Federal. 14. 1.248 notificações. 1.248 notificações. A mudança foi um caso a mais notificado do estado do Rio de Janeiro, que não tinha entrado, que tem 13 casos suspeitos notificados. 1.248 notificações. 1.248 notificações. 1.248 notificações. 1.248 notificações. 1.248 notificações. Nesse período, também, da última coletiva para essa, recebemos informações detalhadas da Anvisa sobre a segurança dos repelentes, confirmando que os repelentes existentes no mercado brasileiro podem ser usados pelas gestantes. repelentes, existem três substâncias químicas principais que são usadas nesses repelentes. O mais conhecido é o D-E-E-T, é um nome cumprido, mas ele é conhecido por esta sigla. O segundo é a Icaridina ou Picaridina, existem os dois nomes que aparecem comercialmente. E o terceiro, ele é identificado com um conjunto de letras e números, que é o IR-3535. Isso são detalhes, importante é saber que as marcas comerciais disponíveis no mercado brasileiro podem ser utilizadas com segurança por gestantes. Esse informe está no site do Ministério? Mas, caso nem todos tenham visto, e eu sugiro que sempre se atualizem no nosso portal, é uma informação importante a ser divulgada. Os trabalhos das equipes continuam, existem inúmeras frentes de trabalho. A emergência que foi declarada pelo Ministério da Saúde, ela encontra respaldo no governo inteiro. Isso se materializa na convocação do Grupo Executivo Interministerial, como o secretário já informou, envolvendo uma quantidade e uma diversidade de ações muito grande de várias áreas de governo. Essa visita que haverá hoje para a participação da reunião do governador de Pernambuco com os prefeitos simboliza bem isso, que é envolvimento de outras áreas de governo, no caso da integração nacional, da própria coordenação nacional da defesa civil e do Ministério da Defesa, nas ações de combate ao vetor. Estas, sim, as únicas capazes de prevenir de maneira mais efetiva e sustentável a transmissão da doença no médio e longo prazo. Só para confirmar que todos têm os mesmos números, então são notificados 1.248 casos suspeitos em 311 municípios e 14 unidades da federação. A diferença aqui no material que vocês receberam é um caso a mais, de 12 para 13 casos. São 13 casos no Rio de Janeiro. Bom dia. Marina Franceschini, da Globo News. Além do repelente para as grávidas e desse combate ao mosquito, tem alguma outra orientação para a população? E eu queria perguntar também em relação ao Distrito Federal, que na semana passada não estava na lista de casos... Distrito Federal, semana passada não estava. Vocês podem detalhar um pouco mais esse caso aqui do Distrito Federal? Onde é? Como foi? Por favor. Bom, são as duas coisas. As orientações não mudam. O fato de termos confirmado a relação do vírus Zika com ocorrência de microcefalia apenas reforça todas as orientações dadas anteriormente. Quer dizer, com mais foco, com mais certeza agora, o combate ao vetor e as medidas de proteção individual contra as picadas dele são aqueles instrumentos de prevenção possíveis de serem utilizados agora. Nós recebemos os informes individuais sem o detalhamento de todos os casos. Quando nós falamos de caso isolado em qualquer estado, isso significa que ele entrou no nosso critério de notificação, mas não significa necessariamente que ele seja um caso associado ao vírus Zika. Em especial, quando a gente fala de estados que comunicam um caso, dois casos, três casos, é possível que essa seja a ocorrência habitual de microcefalia nesses estados e que isso ainda não signifique nenhum tipo de ocorrência diferente. Por isso são suspeitos e estão sob investigação. Exatamente. Doutor Gabriel Luiz, do G1. Eu queria perguntar para os senhores o que pode ser feito assim na prática, porque é um vírus, é um mosquito que já é conhecido. Será que vocês vão aumentar a fiscalização, não sei, aumentar o combate ao mosquito da dengue? E também, outra coisa, é se esse impacto, esse corte de 100 bilhões no orçamento tem impacto aí na ação do Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado. Primeiro, nós teremos uma intensificação muito grande do combate ao mosquito pelo Ministério, naquilo que lhe cabe, pelos estados, pelos municípios, com a concorrência, como havia dito antes, de outros segmentos de governo, com o chamamento mais intenso à sociedade, de quem depende, em última instância, o combate ao mosquito pela eliminação dos criadores de dentro de casa, dos quintais, das áreas vizinhas das casas. Os prefeitos também mobilizarão de maneira mais intensa as suas áreas de limpeza urbana, de vigilância ambiental. Muda, em relação à situação habitual de combate à dengue, o fato de que estamos numa emergência de saúde pública, de que todos esses gestores públicos estão sendo conclamados a dar prioridade para essas ações. Isso vale também para a utilização dos recursos federais. Tivemos a garantia do Ministério do Planejamento, da própria Casa Civil, de que as ações relativas a esta emergência em saúde pública serão priorizadas pelo governo e que os recursos correspondentes a essas ações estão garantidos. De quanto que seria esse recurso? E, voltando à pergunta, esse corte no governo, no orçamento, tem algum impacto na ação do Ministério? Então, exatamente essa pergunta que eu imaginei ter respondido. de que os recursos previstos para as ações de combate ao vetor estão mantidos. Então, este recurso, ele é um recurso que é utilizado habitualmente pelo Ministério da Saúde. Então, o recurso do Ministério da Saúde é aquele utilizado habitualmente, repassado aos estados e aos municípios. Eu não sei informar os recursos de todos os ministérios, de todos os segmentos de governo envolvidos. Nós estamos exatamente na fase de elaboração de um plano conjunto, um plano de governo, um plano exclusivo da saúde, que será detalhado com a participação de todas as outras partes. O Ministério da Saúde pode ser repassado um recurso para os estados e municípios para efetuar o combate ao município. Desde que haja necessidade, né, Flávio? Em acordo com o plano. De acordo com o desenvolvimento das ações. Natália, aqui da Folha de São Paulo. Primeira dúvida. Em relação a esses casos, a gente já consegue separar quantos são de bebês recém-nascidos e quantos são de bebês ainda, identificados ainda durante a gestação? Todos os casos com que a gente trabalha atualmente são de crianças que nasceram. Todos nasceram. Houve crianças, como esse caso do Ceará, que faleceram logo em seguida da morte, mas todos esses casos são de crianças que nasceram. Nós não estamos computando ainda os casos identificados durante a gestação. Mas o governo tem uma estimativa de quantos são esses casos ainda durante a gestação? Um possível novo, novos casos? Até mesmo uma projeção a partir dessas avaliações que já ocorrem? Não. Ainda não há nenhuma projeção, nenhuma estimativa do número de crianças que poderão nascer ao longo dos próximos meses. A gente, nesse fato também, que a gente tem vários estados, aumentou muito o número de estados e tem a possibilidade de que sejam casos habituais de microcefalia e não ligados ao Zika, qual que deve ser o procedimento do governo? Deve haver uma testagem de todos os casos para Zika? Como é que fica esse caso também? Porque eu lembro que o governo também já disse em alguns momentos que não tinha condições de fazer essa testagem de forma ampla para todos os casos. Como é que vai ser isso a partir de agora? A questão, infelizmente, não é apenas de uma limitação de recursos, mas é de uma limitação do conhecimento disponível. Nós temos condição hoje de fazer a identificação do vírus Zika durante a doença aguda. Temos tido a condição de encontrar o vírus em tecidos de pessoas que morreram da doença, inclusive no caso de um bebê, mas não temos tido sucesso. Isso não é uma falha de qualquer tipo de iniciativa dos laboratórios ou dos pesquisadores, mas ainda é uma limitação dos métodos conhecidos na identificação da doença causada pelo vírus Zika depois que o vírus não está mais presente. Então, como nós dissemos anteriormente, todos os indícios são de que as malformações congênitas são produzidas durante o período em que se forma de maneira mais relevante o sistema nervoso central do bebê, ou seja, no primeiro trimestre da gestação, embora esse desenvolvimento continue depois e continue mesmo depois do nascimento. Isso significa que nós temos alguns meses que separam a exposição ao vírus do nascimento. Então, hoje, com as técnicas existentes, com as técnicas disponíveis para os laboratórios do mundo inteiro, não é possível confirmar que os casos onde o vírus não é identificado tenham sido efetivamente determinados pela infecção pelo vírus Zika. Ok, mas tem um plano de um percentual que vai ter essa testagem, alguma coisa assim? A gente não consegue confirmar todos. Esses casos de recém-nascidos, todos são encaminhados para a testagem, não só para o vírus Zika, mas para um conjunto grande de doenças, que tem, inclusive, algumas delas, tem metodologias mais antigas e maior chance de confirmação caso tenham se relacionado à infecção. É o caso da toxoplasmose, da rubéola, da citomegalovirose, da sífilis, do HIV, do herpes vírus. Todos esses podem se relacionar a malformações congênitas. Qual é o nosso olhar que nós temos discutido com os pesquisadores? Naqueles casos em que há microcefalia constatada, em que os exames de imagem confirmam a provável causa infecciosa e que não se identifica outro tipo de vírus ou anticorpo contra outro tipo de vírus, pelas avaliações que nós temos do cenário epidemiológico, esses casos deverão ser confirmados como relacionados ao vírus Zika. Agora, essa definição de casos, como eu disse, ela será estabelecida por consenso na relação com o sistema de vigilância como um todo. Só mais uma última dúvida. Alguns especialistas, por exemplo, do Pernambuco, têm falado que já tem um número grande de casos que têm sido descartados. Isso porque, segundo eles, essa medida é um critério, até o próprio Ministério já confirmou que é um critério mais sensível para detectar os casos, mas nas tomografias não detecta uma alteração no cérebro. O governo tem uma estimativa já, ou pelo menos um número fechado, de casos descartados de microcefalia? Ainda não. Nós estamos hoje com este número de casos que é divulgado para vocês porque são os números disponíveis. Nós não estamos escondendo números, não estamos trabalhando com nenhuma informação paralela. Esses são os números com os quais a gente tem trabalhado. Nós só teremos o número de casos confirmados e descartados a partir do estabelecimento formal dos critérios e do fluxo de informação. Bom dia, Ana Gabriela, da Voz do Brasil, TV NBR. Só nessa linha ainda da confirmação dos casos, né? Os senhores falaram que, até o momento, está sendo feita a partir da medida do perímetro encefálico. Como, então, vai funcionar? Quando deve sair esse consenso, estão em reunião, para saber, vai ser feito por meio de tomografia nesses 1.248 casos suspeitos, como, de fato, confirmar a relação entre o vírus e a malformação. E a última página aqui do boletim que a gente recebeu, eu senti falta, assim, não entendi a partir de que ano. Tem uma tabela, queria que fosse esclarecido. Tem o número dos estados e vários números a partir de que ano? 2010, 2011? Acho que está incompleto. A nota vem. Voltando à questão da confirmação, acho que foi a primeira aqui. Essa nota é a de vocês, eu não vi, não recebi a nota da empresa. A gente olha em seguida. Em relação à confirmação, vamos lembrar o seguinte. Nós estamos falando de uma situação nova, a vigilância recebe a comunicação das coisas que já aconteceram. E aí ela pode agir para orientar a conduta nova. Mas o mundo não para esperando a vigilância. E a nossa orientação para todos os serviços de saúde, para todos os gestores, é justamente essa. Crianças que nasceram, tem que prosseguir na sua rotina diagnóstica, tem que ser cuidados. Existem casos que nasceram antes de que nós estabelecêssemos qualquer tipo de orientação, até porque nós só podíamos saber que alguma coisa estava acontecendo depois que havia um certo número de casos comunicados. Então, muitas dessas crianças já têm exames realizados, estão fazendo as suas investigações por exames de imagem, por análises genéticas, por exames laboratoriais, como o exame de sangue. E isso tudo vem sendo conduzido pelos profissionais que cuidam de cada uma das crianças. As vigilâncias de todos os estados estão justamente empenhadas em agregar as informações de todos esses profissionais, e são muitos profissionais, para que elas sejam analisadas conjuntamente e possam nos dar um quadro mais preciso após a aplicação do protocolo que será consensuado, que definirá caso suspeito e caso confirmado. A nota é a série histórica dos últimos cinco anos. Bom dia, doutor. Aqui é o Fred da Rádio Justiça. Doutor, eu estive em contato com algumas mamães que tiveram bebês com microcefalia, e em alguns casos são municípios com menos de 5 mil habitantes, municípios que têm uma saúde pública, às vezes, um pouquinho deficitária, e elas dizem que têm dificuldade de acompanhamento dessas crianças. Essas crianças precisam de fonoaudiólogo, fisioterapeuta e etc. Eu queria saber, no caso, se o Estado está preparado para auxiliar essas crianças, e se elas vão ter algum cuidado especial no que tange à saúde pública. Essas crianças podem ter necessidades muito diferentes. As crianças que tiverem quadros mais graves, certamente terão muitas necessidades diferentes e precisarão de apoio especializado, que nem sempre é disponível em todos os municípios. A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério vem preparando justamente o seu plano de intervenção em conjunto com as secretarias estaduais e municipais, como tudo que nós fazemos, justamente para que não haja lacunas nesse atendimento necessário às crianças nascidas com microcefalia, em especial na medida em que o tempo passa e que elas passam a ter identificados atrasos do desenvolvimento ou mesmo falhas no seu desenvolvimento precisando de recursos especiais. Nós ainda não temos aqui o mapeamento de todos os recursos necessários, uma vez que eles podem variar de criança para criança. Fernando Rego Barros, TV Globo. Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre essa coisa dos casos suspeitos, que o Ministério passou a usar o termo suspeitos só na semana passada. Antes, a gente estava falando tantos casos de microcefalia. Se a medição, se o que constata a microcefalia é só a medição do perímetro do crânio, qual é a dúvida para dizer se é suspeito ou confirmar que é microcefalia? E a outra pergunta é o seguinte, nós estamos com os números crescendo assustadoramente. Semana retrasada eram 339 casos, 399 casos, semana passada 739, essa semana 1.248. A gente pode dizer que a situação está fora de controle? Primeira pergunta. Nós trabalhamos o tempo todo com o número de casos notificados. na vigilância, isso por definição legal, inclusive, salvo raras exceções de doenças, nós trabalhamos com notificação de casos suspeitos das doenças. Talvez isso não tenha sido explicado com todo esse detalhamento, mas é a mesma coisa. Nós trabalhávamos com casos suspeitos. É a investigação. É a investigação, exatamente. Continuamos trabalhando com casos suspeitos. O critério da medida do perímetro... Ah, se é microcefalia ou não, então. Então, exatamente. O critério da medida do perímetro cefálico, ele é utilizado para definição do suspeito, justamente porque ele é o mais fácil de ser utilizado. Eu não vou antecipar todos os critérios aqui, uma vez que depende de estabelecimento do consenso, mas em linhas gerais. Até uma certa medida do crânio, nós podemos afirmar com uma boa dose de certeza que o caso é de microcefalia. Digamos, até 32 centímetros de perímetro cefálico, no caso de uma gestação a termo, não de uma gestação de parto prematuro, porque aí a gente tem que levar em algumas tabelas de comparação. Crianças que têm o perímetro cefálico com mais de 33 centímetros têm uma chance muito pequena de ter a microcefalia. O problema são as crianças que ficam entre 32 e 33 centímetros. Para essas crianças, serão aplicados critérios adicionais. Tradicionalmente, na classificação de malformações congênitas, os especialistas utilizam uma árvore de decisão que se baseia em uma quantidade muito grande de informações. Se baseia, inclusive, na análise das características da família. Existem famílias que têm, característicamente, sem que isso seja problema algum, um formato de cabeça que o diâmetro é um pouco menor. Existem problemas genéticos que vão ser detectados somente em uma análise genética que é feita na análise dos cromossomos de cada célula. Então, existe uma série de parâmetros que é utilizado pelos geneticistas, pelos neuropediatras, pelos especialistas em medicina fetal. O nosso esforço é justamente, frente a uma situação nova, a uma doença que aparece como novidade no Brasil, aplicar esses critérios que já eram utilizados anteriormente e aplicar de uma forma que não exija a presença de um geneticista para cada vez que se notifica um caso. Claro, todos eles passarão por especialistas que vão fazer a sua análise aprofundada. Mas, como na visão da vigilância é importante observar tendências, nós estamos justamente no caminho de um protocolo para classificação de casos que simplifique este conjunto de informações de forma a ser um protocolo que possa ser utilizado pelos profissionais do conjunto do serviço de saúde. Quanto à questão de estar sob controle ou não, o controle da doença depende do controle do vetor. Não existe, até o momento, nenhuma outra medida conhecida que possa trazer o controle da doença. Na medida em que as ações que já estão em curso e as ações que serão intensificadas e novas ações para controle do vetor estiverem em campo, nós poderemos saber se elas estão funcionando e, portanto, ao controlar o vetor, controlaremos a doença ou não. Bom dia, Luciana. Eu sou do Portal Brasil. Eu queria... Porque é o seguinte, os casos estão aumentando assustadoramente e são duas coisas. O que a gente pode dizer para a população que está sendo feita agora de diferente em relação ao combate ao vírus feito no passado? O que vai ser feito ou é diferente? Poder dar mais detalhes dessa mobilização. É mais gente? São mais técnicos? São mais pessoas nesses estados? Para a gente poder dar essa tranquilidade para a população. Outra coisa, como o senhor disse, essas crianças, esses bebês, vão necessitar de apoios diferentes no seu desenvolvimento. Os bebês, os pais, a família. A gente está falando de assistentes sociais, psicólogos, pediatras especializados. A pergunta é, pode-se dizer que o governo da presidente Dilma já está formulando uma política pública de saúde específica para esses bebês? Contando com assistentes sociais, pediatras, psicólogos? Quer dizer, mais do que uma ação, fala-se, há em gestação uma política pública específica? Obrigada. Primeiro, em relação ao combate ao vírus. Como todos sabem, o vírus não existia no nosso país, então, esta é uma novidade, não é uma medida específica de combate ao vírus Zika. Não existe atualmente nenhum tipo de tratamento específico para o vírus Zika, por isso, o combate ao vírus hoje é sinônimo do combate ao vetor. O vetor, Aedes aegypti, tem preocupado de maneira importante o governo brasileiro. Nós tivemos uma grande epidemia de dengue neste ano. Estamos justamente investindo no combate ao vetor. Infelizmente, como todos já sabem, não existe nenhuma mágica para acabar com o vetor e não existe uma campanha que subitamente vai interromper a proliferação e a multiplicação do vetor. Isso significa que, provavelmente, conviveremos com este problema por algum tempo. Não há medida capaz de interromper abruptamente a proliferação do Aedes aegypti e, portanto, a transmissão das doenças das quais ele é vetor. Então, o que estamos trabalhando neste momento é justamente com a intensificação das medidas já conhecidas que podem reduzir a densidade de vetores nas cidades brasileiras, com detalhamentos de planos estaduais que devem intensificar este combate e com o envolvimento dos diversos segmentos de governo e de fora do governo neste combate. Acabou de entrar no ar uma nova campanha de comunicação justamente para que nós procuremos e temos contado muito com os meios de comunicação para isso no seu trabalho rotineiro, no seu trabalho de utilidade pública, para que as pessoas se envolvam, se mobilizem no combate ao vetor. Um dos motes da nossa campanha, está na mão do nosso secretário, é justamente que as pessoas dediquem toda semana um tempo à verificação dos seus espaços, verificação dos seus quintais ou do interior das suas residências. Como o ciclo reprodutivo do vetor é de cerca de cinco dias entre o ovo e a maturação da chamada pulpa que antecede a fase do mosquito adulto, então, uma semana é um bom tempo para que se faça a verificação e se elimine qualquer possível fonte de infestação das casas. Lembrando que aquilo que se fala desde as primeiras epidemias de dengue continua sendo verdade. Nós continuamos com larvas encontradas em recipientes que têm plantas aquáticas, pratinhos de plantas, em ralos, em caixas d'água, copinhos, pneus, isso tudo tem que ser eliminado. No caso daqueles criadores que não podem ser eliminados, estes sim são tratados pelos agentes de controle de anemia com aplicação de larvicidas. Em relação à política para atendimento das crianças, já foi iniciado pela área de atenção à saúde do Ministério, já está em operação, inclusive no Estado de Pernambuco, um conjunto de ações para dar as garantias assistenciais e de suporte que essas crianças e essas famílias demandarão. Algumas já estão demandando. O Estado de Pernambuco, a Secretaria de Estado, nos informa, por exemplo, que já estruturou ambulatórios especializados em alguns dos seus hospitais. doenças. Então, isso não acontecerá no mesmo ritmo, porque a doença não vem acontecendo no mesmo ritmo também no Brasil inteiro. E existe o contato muito próximo do Ministério da Saúde com cada uma das secretarias de Estado, justamente porque elas têm lacunas diferentes, necessidades diferentes para dar resposta a isso, que é um direito das mães, que é um direito das famílias e que é um direito das crianças de ter atenção integral à sua saúde. Eu vou... É só a última pergunta, gente. O doutor Cláudio tem um... Eu tenho que encerrar a coletiva porque o doutor Cláudio tem um voo agora com o ministro, meio de meia. Quer dizer, a gente foi realmente além do tempo que a gente podia dispor e eu preciso realmente encerrar a coletiva. Obrigado, gente. Tem uma última pergunta. O exército foi compramado Você acompanhou ao vivo do Ministério da Saúde a entrevista coletiva em que foi divulgado o terceiro boletim epidemiológico com o número de casos de microcefalia no país. O Ministério da Saúde confirmou que existe relação entre o vírus Zika e o surto de microcefalia em um caso de morte registrada no estado do Ceará. Foram notificados até agora 1.248 casos suspeitos de microcefalia em 311 municípios de 14 estados. O fato de confirmar a relação do vírus Zika com a microcefalia reforça a necessidade de a população prevenir o mosquito transmissor Weds Egipte responsável pela disseminação da doença. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. Música 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 Música